Fala tio Chico, tudo bem? Oi Valdivino Oi Valdivino, sou aqui de Goiânia E esses dias eu estava lendo um vídeo seu Falando sobre a XRE300 E a Saara Você estava falando se são motos boas Se são motos que vale a pena Comprar ou não E na mesma semana Saiu um vídeo daquela influenciadora Que é garota propaganda da onda Disfarçada de jornalista Qual é? Falando motivos para comprar A Saara, que não sei o que E não é só ela Tem muitos outros influenciadores também Que ainda estão tentando Enfiar uma moto de 35, 38 mil reais Do brasileiro Uma moto que Apesar de ser boa Não vale esse preço E cara, eu vejo Assim, opinião pessoal Que a Saara O brasileiro não gostou da moto Achou o design feio O preço pior ainda E a moto não está vendendo Eu moro na capital Se eu tiver visto duas na rua Foi muito Então nesse cenário Você acha que a Tornado Veio para Para disfarçar um pouco Essa flopada da Saara Porque assim É uma moto muito melhor Aparentemente Muito mais bonita Passa uma ideia de robustez E cara Eu sei que tem diferença Na proposta Só que Basicamente O brasileiro pensa assim Moto alta e moto baixa Então na minha opinião Tornado e Saara São praticamente o mesmo Tem a mesma função São moto altas Então nesse Vamos lá de novo A pergunta Nesse cenário Você acha que A Honda Trouxe a Tornado De última hora Assim As pressas Só para disfarçar A cagada Que foi a Saara Bom Vamos lá Tem alguns pontos Um beijo Valdivino Tem alguns pontos Para poder Contrapor Ao seu pensamento Respeito o seu pensamento Mas Eu vou colocar a minha opinião Primeiro Eu gostei da Saara Eu entendo A proposta da Honda Com a Saara Eu já fiz um vídeo aqui Explicando Toda a questão Mercadológica Do porquê A Honda Trazer a Saara Que não era a moto Que a gente esperava A gente esperava Uma moto com mais de 30 cavalos Eles trouxeram uma moto Com 24 ponto alguma coisa Diminuiu até a potência Comparado a XRE300 Antiga Que tinha 25 Então ela veio Mais fraca Para poder atender As leis de emissões De gases poluentes Com um motor mais confiável Tem gente que insiste Em dizer que esse motor Não presta Eu gosto desse motor É uma evolução Do 250F Então é um motor Mais confiável Mais refrigerado Mais lubrificado É um motor Quando se fala em refrigeração É quando eu falo Da parte das galerias Do fluxo do óleo Então é um motor Muito mais confiável Se já era no 250 Agora Ele está muito melhor É a minha opinião E eu Desde o início do lançamento Eu continuo Cravando isso A moto é boa O motor é bom Eu gostei Eu gostei Eu achei ela linda Eu gostei Eu particularmente Gosto é igual a cotovelo Cada um tem o seu E eu respeito Que a maioria de vocês Não gostou Vocês acharam a moto feia Eu gostei Particularmente E respeito também Seu posicionamento Valdivino Aí vamos ao ponto Do flopou Eu concordo Que essa moto Ela não vende O quanto a Honda Gostaria de vender Essa moto Mas Tem um ponto A Honda Hoje Ela liga Para Frotistas Que é o que ela mais Vende hoje O que mais Ela emplaca São frotistas Ou seja Prefeituras Órgãos públicos Grandes empresas Que compram Muita quantidade Dessas motos E a XRE 300 Saara Vende muito Para Órgãos públicos Estado Prefeituras Órgãos de segurança Pública Empresas Que precisam Dessas motos Como frota Então vende muito E eu digo Para vocês É o que mais Interessa A Honda Do Brasil São essas licitações Então ela vende Para caramba E ela está de boa Com isso E o segundo ponto São os consorciados Os trouxas Então eles Compram essas motos Através de consórcio Então A Honda Ela tem uma colcha Muito bem feita De Frotistas Licitações Consorciados Então ela Sabe que ela vai Bater a meta dela E está tudo certo Mas Concordo Com o termo Flopor Porque a Honda Eu também acho Que ela tinha Uma expectativa Muito maior Nessa moto De realmente Bombar Vender muito Mas ela Extrapolou o preço A moto Chega aos absurdos 38 mil reais 40 mil reais Em alguns lugares Não é brincadeira Gente É um absurdo Essa moto Não vale isso Essa moto Vale 25 mil reais Mas ela chega A valer Um preço Surreal Tamanha A falta De Investimento De outras Montadoras No interior Para poder Alcançar Mais consumidores E O tanto Que a Honda Se aproveita Dessa falta De concorrência Então A Honda Ela entendendo Que ela pode Também Alcançar Outros nichos E ter um gradiente E que eu acho Muito inteligente Então assim Eu não vou fazer Uma crítica A Honda Em relação A ideia E ao produto Lançado Eu vou manter O meu posicionamento Desde o início E quando eu estava lá No festival Interlagos Que eu conversei Com o nosso querido Marcello Saboneto Marcello Marcello Guigoneto Relações Públicas Da Honda Brasil Nosso querido Guigo E eu falei Exatamente isso Eu questionei Será que essa moto Ela não chega Para poder Manter Eu fiz essa pergunta Inclusive o vídeo Está aqui no canal Lá Entrevistando O nosso querido Guigo Será que essa moto Eu perguntei Faz sentido Essa moto Ela ficar entre Uma CB300F E uma Saara 300 Para poder manter O preço de uma Saara Ele faz sentido E ele usou A argumentação dele Não quer dizer Que seja por isso Mas ele disse Faz sentido O jogo de palavras É muito importante Então vocês tem que entender Que ele não foi Categórico Em dizer É isso mesmo Não Ele disse Faz sentido E ele faz Toda a argumentação dele De forma muito inteligente Como o Marcelo Sempre faz Então entendam Sim Faz sentido Uma Tornado 300 Entrar entre Uma CB300 Uma moto De curso Menor De suspensão E ela tendo Um curso longo Uma moto Trail Puro sangue Uma moto Que todos os brasileiros Pediam Clamavam Há pelo menos Quase duas décadas E a gente Sentia falta Visto que outros países Ainda vendiam Essa moto E a Saara Ela vai Num preço Lá em cima Então pra não Baixar o preço Da Saara Eles colocam Uma moto Intermediária Nesse gradiente Sendo que é uma moto Que tem um custo De produção Menor Do que uma Saara E é uma trail Puro sangue Então faz sentido Então ela consegue Vir nesse meio termo Ou seja CB300F 26 mil Saara 335 Então A Tornado A XR300 Tornado Ela fica aí Entre 27 E 34 mil Nessa faixa É absurdo né Mas é mais ou menos Essa faixa Que a Honda Vai trabalhar Em alguns lugares Alguns lugares Você vai achar E algumas regiões 37 mil Desculpa 28 mil 27 mil Outras você pode achar 30 34 E vai trabalhar Nessa margem Então a Honda Ela de forma Inteligente Ela tá usando Exatamente Essa lacuna Que ela não tinha Uma trail Puro sangue E que a Yamaha Tem Mas a Yamaha Só tem A Lander A Yamaha Ela não tem Uma Múltiplo Propósito Ou dual purpose Que é no caso De uma Saara Ela tinha A Teneré 250 Já não tem Desde 2019 Então a Honda Ela consegue ter Agora Uma Street CB300F Uma Trail Puro sangue E uma Dual purpose Uma moto Urbana E até Digo Não somente Duplo Propósito Digo Até triplo Multi Propósito Urbano Viagem E um trecho De Terreno Acidentado Não vou dizer Offroad Mas um terreno Mais acidentado Então a Saara 300 Ela faz esse papel A Tornado Ela vai pro Offroad Muito bem Também rodando Bem na cidade E quem sabe Também Uma rodovia Vai também Porque agora Com esse bloco Ótico Que é horroroso Mas funciona melhor Do que a antiga Tornado Que era um problema Aquele bloco Ótico E a CB300F Então eles tem Uma trinca De ais A Honda Tem uma trinca De ais Perfeita Pra trabalhar No mercado Então se vocês Tiverem essa visão Que eu tô tendo No mercado E não a visão Mais Emotiva Mais Passional Eu não tenho Uma visão passional Eu tenho Uma visão de mercado Então eu entendo Que a Honda Ela fez uma trinca De ais Perfeita Ela colocou Uma street Uma trail E uma dual purpose Ou múltiplo propósito Não só duplo Mas múltiplo Então ela fez Uma trinca De ais Perfeita Pra trabalhar No mercado E ela Fecha o cerco Na Yamaha E já já A Yamaha Vai ficar estrangulada Porque a Honda Ela vai perder Cada vez mais O seu propósito E dependendo Do preço Que ela praticar Numa Tornado 300 A Honda Será estrangulada E cada vez mais A Yamaha Será estrangulada Obviamente Que ela vai continuar Vendendo A Honda É uma moto Excelente Confiável Mas a Honda Pensando no mercado E repito Não de forma passional Ela mandou bem Mas faz sentido O que você fala Valdivino Quando A Honda Ela encaixa Pra evitar A queda de preço De uma Saara 300 Pra também Compensar esse Flop Mas não é um Flop completo É um flop Para o público Direto Ou seja Você que quer Comprar uma moto Você CPF Pessoa física Que quer comprar Você vai comprar Uma Saara Mas você fica Ainda achando Muito cara Mas pra órgãos públicos Estado Licitações A Honda Ela vende bem Emplaca bem E ela não está Muito preocupada Então a Honda Ela vai continuar Com seu domínio Absoluto do mercado Mas dessa vez Com a trinca de ais E mandando bem Até a próxima FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR